Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão de volta aqui no canal CrisGamer, galera. Já tô mostrando a classificação aí, sem enrolação, sem perca de tempo, porque essa temporada nossa do Racing Santander promete, pessoal. Depois de nove rodadas, estamos aqui apenas com um tropeço, 24 pontos, um pontinho do líder Real Madrid, líder invicto Real Madrid, né, galera? Então, a temporada tá insana, só dando alguns recados importantes, tá, pessoal? Então, esse vídeo aqui eu tô programando para terça-feira. No dia anterior, na segunda, nós finalizamos de forma épica e histórica a série, a mini carreira do Lutontal. Então, a gente vai continuar com esse modo carreira aqui, vai ser o modo carreira principal agora até o final, né, galera? E amanhã, e já dando um spoiler aí para quem acompanha os vídeos aqui do canal, teremos um reconstruindo sensacional, galera. Sensacional com o Icombe, time da terceira divisão da Inglaterra. Um desafio brabo. Então, dois recados importantes. Já falando que a única série de modo carreira agora que falta para a gente finalizar é essa aqui. Então, a gente chegou a ter três modo carreiras ao mesmo tempo aqui no canal, né, pessoal? O canal focado em modo carreira, mas agora que as séries estão acabando, os focos aqui meu vai ser os reconstruindo, tá? Reconstruindo os times que a gente não fez. Eles vão reconstruir vários times antes da chegada do EA FC 24, tá, galera? E aí, já dando o recado, primeiramente também quero agradecer, né, a quem é novo, tá chegando aí no canal, viu algum vídeo, gostou, se inscreveu. De verdade, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Tem vídeos aqui diários aqui no canal, né, pessoal? E aí, a reta final do FIFA tá chegando, então eu vou diminuir também a frequência, possivelmente, principalmente quando essa série aqui do Racing acabar, eu devo postar vídeos um dia sim, um dia não, até porque as minhas aulas também estão voltando, então vai ficar um pouco corrido pra mim. Mas não se preocupem, porque quando chegar o EA FC 24, além de ser os vídeos todos os dias, que é a frequência aqui que eu posto no meu canal, né, pessoal? Vai ter dias que vai ter dois vídeos, porque, já dando spoiler aí, vamos ter dois modo carreiras insanos, simplesmente insanos, galera, vocês não podem perder, além do modo jogador, que aí no EA FC 24 eu vou fazer do início ao fim, do começo ao fim, sem parar, né? Nesse 23 eu tive problemas, eu perdi os saves, aí eu comecei uma com a Adriana e depois também perdi o save, então aí eu desanimei, né, pessoal? Mas no 24 vai ser diferente, vamos aí do início ao fim, vai ter muita coisa legal aqui, além, lógico, dos experimentos e dos reconstruentes que vão continuar, né, pessoal? Então, recados dados, espero que vocês continuem acompanhando aqui o canal, né, pessoal? Principalmente essa série aqui, que tá tendo um desfecho muito bom, e a gente parece que tá numa temporada que pode ser promissora. Então, mostrei ali no calendário. Hoje só tem clássico pra gente, então vamos fazer os três jogos, vamos jogar todos eles, porque é só jogão, galera. Então, vamos lá, o primeiro jogo é contra o Real Madrid, não é o Sardineiro na nossa casa, bora pra cima deles. Vamos lá, então, galera. Confronto simplesmente do líder invicto Real Madrid contra o terceiro colocado, Racing Santander. E aí, né, pessoal, se a gente quer brigar realmente pelo título, é um jogo em que, jogando em casa, a gente não pode perder em hipótese alguma. É um jogo duríssimo, é um jogo dificílimo, os caras têm esse ataque insano aí, com o Vini Júnior, saca aí de bala, mas o nosso time vem bem, muito bem, obrigado. O trabalho do Fernando Gaga é espetacular, e essa temporada promete demais, né, pessoal? Então, vamos lá. Deu a saída o nosso brazuca, Matheus Cunha, rolou a bola. E vem o Real Madrid, olha o Valverde, que antecipação do Gimini, só que aí a gente perdeu. Tem condição de jogo, saca aqui, defesa do Rossi. Inversão de jogo, bola no Reguilhão, ele domina, parte, vem ali o Cebadis na habilidade, o moleque é liso, joga muito, boa passagem ali do nosso lateral, ele puxou, a bola sobrou no Cebadis, sobrou nele, vamos lá, vamos lá, tá chegando lá dentro da área, olha o cruzamento, fechadeira por Delofio, a zaga tirou, sobrou com a gente, vamos lá, vem o Meirino, abre bola ali no Renato Sanches, vem Cebadis, o juiz deu condição, parou, ele avança na habilidade, olha lá, bola rolada, que tabela, que tabela, Matheus Cunha, bateu para fora, primeira chegada com perigo nossa. Olha a bola roubada, Pilo Varela, só que aí ele saiu errado, aí é um perigo danado, que defesa fez o Rossi. Vem Meirino, protegeu, vai passar ali, olha a bola nas costas, vem o Cebadis, na habilidade ele é muito rápido, invadiu ali, tentou, opa, acabou o campo. Olha a bola, olha o Vini, na trave, impressionante, que lance foi esse? Cebadis faz uma graça ali, pode sair no contra-ataque, que arrancada fenomenal do Cebadis, incrível, incrível, botou na frente, botou na frente, adiantou, dá para bater cruzado, pegou o Courtois, que desarme, ai, 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 mas aí saiu errado, aí saiu errado, vem o Valverde, Vini Júnior, parado pelo Rossi, apitou pessoal, apitou o fim do primeiro tempo, um jogão de bola extremamente disputado, e a gente está encarando o Real, por enquanto 0x0. olha a bola, cruzamento, deu o Lofel, tirou, mas a bola vai sobrar ali para o Real Madrid ainda, cruzamento, Renato Sanches afastou, é agora meus amigos, ai, Matheus Cunha, perdeu ali, que passe, não está impedido, gol do Real Madrid, meus amigos, como não está impedido isso, gol do Di Bala, gol do Real Madrid, é inacreditável esse lance, o contra-ataque, o Matheus Cunha perdeu, mas o Di Bala não estava impedido, cadê o VAR nessas horas, ele domina, bate de direita na saída do Rossi, grande lance, 1x0 para o Real, Reguilhão, Reguilhão, bem o Reguilhão, Reguilhão, vamos lá, olha o contra-ataque, é agora, vamos lá Sebadius, vamos lá, vamos lá, olha o Sebadius arrancou, é só fazer o golzinho, só fazer o gol, Sebadius, Sebadius, empata o jogo, que contra-ataque, que contra-ataque, e aí não dá né pessoal, e aí não dá, um dos jogadores mais rápidos da Europa, o ídolo máximo do Rossi em Santané, o Marquinhos tentou, o brasileiro veio na corrida, mas não consegue né galera, não consegue pegar, o Sebadius é monstruoso, tá tudo igual 1x1, olha a bola, tira, avança, olha o perigo, sobrou, desviou, nossa o time luta muito, mas que sufoco, olha o Renato Sanches, a bola sobrou ali no de bala, desviou de novo, é agora, é agora, vamos lá, vamos Sebadius, ele puxou, vai passar ali, vai passar o Matheus, nossa, ele foi travado, eu não creio nisso, vem o Real Madrid, vem de bala, que jogo é esse meus amigos, vamos lá, vai a dobra ali, chega o Valverde, a bola ali no Vini, tira a defesa, mas a bola espanou e sobrou para o Real Madrid, olha o João, é escanteio, que jogo é esse, olha a bola com o Rossi, olha a bola com o Rossi, a chance da gente tentar pegar a defesa ali deles aberta, vamos lá no contra-ataque, olha o Matheus Cunha, puxou, vem o brasileiro, abre bola, boa, bola no João Mário, vamos, deu o Lofel, vamos, vamos, é isso, é isso, vamos lá, deu o Lofel, vamos lá, tem o Sebasti chegando, é escanteio, olha o Real, bola no contra-ataque, bola ali, vem Renato Sanches, vamos tirar, vamos tirar, vem ali, o passe, olha o Vini, está do outro lado, meu Deus, olha o Vini, milagre do Rossi, inacreditável, inacreditável, e ele sai jogando, vamos lá, deu o Lofel, vamos lá, vamos lá, liga o turbo, puxou ali, tirou a marcação, sai jogando o nosso time, olha o Varela, segurou, nossa, mas está tudo fechado aqui, vamos, deu o Lofel, vamos, na velocidade, parou, prendeu, errou o passe, errou o passe, aí é maldade, aí é maldade, aí é maldade, não, gol do Real Madrid, gol do Rodrigo, esse time do Real Madrid, aqui é um absurdo, e aí foi, foi triste, esse gol foi triste, porque a gente estava saindo, com qualidade, tocando, aí não dá, né pessoal, perder uma bola na transição, velocidade do Rodrigo, não tem como, não tem como, o brasileiro fuzila o nosso goleiro, está tudo ampliado para o Real Madrid de novo, 2x1, e vamos lá meus amigos, várias alterações aí, reta final, vamos pôr sangue novo, para tentar encaixar um contra-ataque, e buscar esse empate, vamos lá, o Bravo roubou, é isso, é isso que a gente precisa, é do contra-ataque agora, vem Matheus Cunha, está passando o garoto ali, vamos Bravo, conseguiu abrir, olha o Renato, vai passar o garoto, é isso, é isso, vamos lá Bravo, vamos, se consagra, olha o Sebadius, vamos, gol do Rossi, aqui não Real Madrid, hoje não Real Madrid, a gente vem para a temporada sonhando grande, querendo coisas grandes, e o garoto Bravo, lançou ali inteligente demais ele, o monstro, o mito, o sensacional Sebadius, o maior ídolo da história do Racing Santander, já podemos garantir isso, ele marca o gol do empate, a gente busca o que parecia o impossível, está 2x2, e vem o Real ali, vem o Real, o último lance do jogo, meu Deus, a bola desviou, ai, 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 último lance, é escanteio, vamos lá, bola era, tirou, Medina, subiu, pode apitar, Juizão, pode apitar, vamos Bravo, olha ali, não, ele não conseguiu tirar a bola, vamos lá, a bola está com marquinhos, meu Deus, sacanão, meu Deus do céu, quase que a gente tomou o gol no final ainda, pessoal, mas está aí, isso mostra a qualidade do nosso time para a temporada, pessoal, pegamos o líder Real Madrid invicto, e não perdemos, e não perdemos, tudo bem, a gente não ganhou, mas eles também não, então a diferença nossa para o Real Madrid segue de um ponto, pessoal, temos um campeonato, mas não deve estar nada bom, galera, os números provam a dificuldade absurda que foi esse jogo, o Real Madrid com muito mais poste de bola, mais finalizações, mais passes trocados, mas não interessa, meus amigos, a gente conseguiu um empate heroico, e aí, meus amigos, as manchetes destacando Ezequiel Cebadius, que monstro, e pessoal, La Liga é isso, enfrentamos o Real Madrid, dois dias depois, o que teremos? Barcelona, simplesmente isso, e depois Real Sociedad, nosso rival básico, né pessoal, então vamos lá, time completo, força máxima, alguns jogadores desgastados, mas não tem tempo para nada, né pessoal, sequência de jogo imensa, o time dos caras é um absurdo, vamos lá, em busca de mais um bom resultado. Vamos lá pessoal, mais um jogaço sensacional, e mais uma vez, teremos jogo de baixo de chuva aqui, mais um desafio pesadíssimo para a gente, Real Madrid, depois Barcelona, depois Real Sociedad, ou seja, só jogo sensacional, né pessoal, e o Barcelona vem aí com o time, um ataque muito bom, muito veloz, com Ferran, Tchurran, Rafinha, De Jong, Pedri no meio campo, é um absurdo, o time dos caras, né, mas esse homem, Fernando Gago, vem fazendo um trabalho, admirado por todos na Espanha, o nosso Racing, vem numa temporada brilhante até o momento, então vamos lá, saiu o Barcelona, vamos lá, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, Matheus Cunha, abriu o bolo no Cebadios, veio o nosso garoto, veio o nosso monstro, pro gol, gol, Racing, Santander, tinha que ser ele, tinha que ser ele, um contra-ataque fulminante, veio o Cebadios, e aí ele matou o Der Stegen, ele meio que ameaçou, dar o passe pro meio, e falou, vou mandar daqui, o Der Stegen não esperou, tomou no contrapé, Cebadios, esse garoto é um monstro, meus amigos, é um monstro, quinto gol dele na La Liga, a gente sai na frente, 1x0, e lá vem o Barcelona, vem com o De Jong, fecha todas as portas ali, o nosso time, bola no De Jong, passe de primeira, fechou ali, vem o Jimenez, ele fecha ali, grande, marcou bem, marcou bem, marcou o passe, Jimenez, espetáculo, só que a bola sobrou, sobrou o Jimenez de novo, olha a bola ali, tira, tirou, tirou, o Matheus Cunha, conseguiu sair, opa, é pra expulsar, tem que expulsar, o juiz da som amarelo, galera, não, era lance claro, para expulsão, o Matheus Cunha, puxava um contra-ataque promissor, o Rafinha agrediu, olha aí, se isso não é pra expulsar, eu não sei o que é expulsão, olha o Deleufeu, olha o Deleufeu, fazendo grandiosa jogada, Matheus Cunha, meteu por cima, antológico, golaço, 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 sensacional, de Matheus Cunha, meus amigos, o nosso, olha o Deleufeu, foi pra cima, o Matheus, o Deleufeu, ameaçou, ele deu uma cavada, monstro, ele olhou, olhou o Deleufeu, a bola deu aquela quicadinha, maroto, e que gol, antológico, o Gago levanta, e aplaude, meus amigos, porque, o Matheus Cunha fez um gol antológico, a gente faz 2x0, olha o Rafinha, olha o Rafinha, tomou o segundo amarelo, ele tá expulso, o Rafinha apelou, olha isso galera, o cara tá destemperado no jogo, ele já era pra ter sido expulso, a justiça foi feita, agrediu, e agora a gente tá com 2x0 a favor, e um jogador a mais, e vem o nosso time, tocando bola, tentando se aproveitar do jogador a mais, Deleufeu, dominou, parou, pôs bola no peito, João Mário, meu Deus do céu, que bola no Cebadios, vem Merino, que explodiu na defesa, e vem o nosso time, olha o Merino, olha o Merino, conseguiu bola no Cebadios, vem ali, a bola deu uma escapada, ele fica com ela, tenta fazer o cruzamento, muito mal, sobrou no Renato Sanches, que isso? Golaço, mais um, gol, Torras, meu Deus do céu, só vale golaço, só vale gol, Buscas, o Barcelona, está nas cordas, olha isso, o Cebadios, o Tio Han, não dominou, o Renato Sanches, bate, meu Deus do céu, o que é isso, meus amigos, Renato Sanches, jogando muito, a gente vai, para o intervalo, contra o Barcelona, no Camp Nou, vencendo por, 3 a 0, e um jogador a mais, meus amigos, vem o Ferran, e 2, na marcação, roubou a bola, no nosso time, sai jogando, com uma extrema qualidade, vem Matheus Cunha, olha escapando ali, o Deleufeu, puxou o Deleufeu, olha o Matheus, olha o Matheus, vem o Brasileiro, ele bota na frente, está chegando lá, o Cebadios, ele tenta, a bola desviada, vai o Meirino, ficou no Barça, Deleufeu, que visão de jogo, bola no Cebadios, dominou, abriu no Reguilhão, pediu bola na frente, passou, a zaga do Barcelona, perdida, vem o Araújo, vem o Cebadios, roubou no Matheus, é escanteio, e bola ali, bola no Cebadios, ele puxou, isolou, vai ali o Reguilhão, vai a caça, o Dembélé escapou, Dembélé escapou, vem bola ali, cruzamento, tirou o João Mário, tirou o João Mário, e agora o contra-ataque, está ingressado, está ingressado, vem Deleufeu, nossa, ele está cansado, segura o Deleufeu, puxou, pediu bola na frente, João Mário pediu, olha o Deleufeu, conseguiu passar, vai passar ali o Matheus Cunha, ele meteu, vem o Brasileiro, está passando o Reguilhão, grande bola, grande bola, olha lá o Cebadios, o Zuder e Stegen, tirou, olha o Merino, olha o Merino, está passando o Cebadios, espetacular, espetacular, quem sabe mais um, quem sabe mais um, pegou o Deleufeu, o Deleufeu, o Deleufeu, jogada ensaiada, olha o Jimenez, rolou atrás, vem o Varela, para fora, olha a bola, boa bola ali no Dembélé, o Dembélé é liso, vem o Henrique Campey, ele passou ali, vem cruzamento, a bola desvia, João Mário vai na disputa, a bola sobrou ali, Rossi com ela, segura o nosso goleiro, e dá até para tentar sair ali com o Deleufeu, tem espaço, tem espaço, Deleufeu, ele para, prende, na inteligência, na esperi, o nosso time espera, olha lá, grande lance, olé no Barcelona, olha lá a bolinha, Matheus Cunha, a bola não chegou no Deleufeu, vai acabar o jogo, meus amigos, uma das maiores atuações do Racing na história, uma vitória acachapante contra o Barcelona, é fim de jogo, Visca Racing, haha, em pleno Camp Nou, o Gago engoliu o chave, um nó tático do Racing, para cima do Barcelona, e meus amigos, um acachapante, 3x0 do Racing, fora de casa, e galera, não só um 3x0, com 3 golaços, o Sebadius, num contra-ataque, numa tabela com Matheus Cunha, belo gol, o gol do Matheus Cunha, foi simplesmente um absurdo, primeiro, o Deleufeu, avançou, o Matheus, viu o Deristegen saindo, e meteu por cobertura, de forma espetacular, olha só, como ele olha o Deristegen, ele dá aquela cavada na medida, o goleiro alemão nem vê aonde a bola vai, e o gol do Renato Sanches, olha só, Sebadius tentou o passe, o Tio Han falhou, a bola, nossa, que chute foi esse, meus amigos, um 3x0, com 3 golaços, uma vitória, para mostrar, que o Racing, vem para a temporada, em busca do título, e aí meus amigos, os números do jogo, mais posse de bola, e mais finalização, e mais passos trocados, em pleno Camp Nou, na casa do Barcelona, que vitória épica, é galera, é galera, e as manchetes destacando, a cara do Xavi diz tudo, tomou um verdadeiro nó tático, e geralmente, o Barcelona comemora no Visca Barça, foi Visca Racing, porque o Gago, simplesmente, doutrinou, para cima do Xavi, e o nosso Racing, está com uma moral, impressionante, depois dessa vitória, e logo, na sequência, já teremos, um desafio, imenso, aqui também, contra a Real Sociedade, né pessoal, então vamos lá, é um time, que sempre endurece, mas é na nossa casa, e o El Sardineiro, vai estar, abarrotado, então vamos lá, para o jogo, para quem gosta, de jogaços, o episódio, de hoje, é um prato cheio, né pessoal, só jogão, de bola, pela La Liga, e a chuva, o inverno aqui, está pegando, em todos os jogos, com chuva, e um mosaico, merecido, para o nosso Cebadios, que o cara está, gastando, a bola, né galera, gastando a bola, o cara está jogando, demais, e a gente vai pegar, uma Real Sociedade, reforçada aí, né, os caras, tem um ataque ali, bem forte, tem o Mitrovic, Braz Mendes, mas, esse homem, vai ganhar, uma estátua, né pessoal, e o Jimenez, vou destacar, o Jimenez também, tá galera, porque o que ele jogou, contra o Barcelona, engoliu, o trio de ataque, do Barça, então vamos lá, saiu o nosso time aí, vamos para cima, da Real Sociedade, vem o Cebadios, olha lá, ele tentou, ali o passe, na profundidade, a defesa tirou, o Merino ganhou, vem o Cebadios, vai tentar mandar, a bola, sobrou na dividida, o Juizinho Falta, e dá amarelo, para o nosso garoto, olha o Cebadios, abriu no Matheus Cunha, vem o Matheus, os dois estão se entendendo, muito bem ali, bola de volta, vem Reguilhão, parou, puxou, Cebadios no Matheus, levou, vem o Brasileiro, bate de longe, pegou o goleiro, olha o Cebadios, arrancando ali, ele parte para dentro, Matheus está passando, que sensacional, defendeu o Vanderbilt, que jogada, essa dupla está se entendendo, hein pessoal, que grande jogada, vem esse canteio, Renato Sanches, olha o Matheus, olha o Matheus Cunha, está gastando a bola, vem o Cebadios, vem o Cebadios, foi na linha de fundo, fez o cruzamento, tirou a defesa, vai lá Renato, ganhou, deu no fio, para fora, mas já tinha pegado no braço, vem o João Mário, bola no Deulofeu, ele já puxou, abre bola no Matheus Cunha, vem o Brasileiro, espera a passagem ali do João Mário, passe na medida, vem o nosso Latera, olha o Deulofeu, a bola deu uma escapada, ele puxou, rolou, mas a zaga leu bem, olha a bola recuperada pelo Merino, ele vai tentar lançar lá no Cebadios, deu certo, vem o Cebadios, rola no Matheus, dominou, travado na hora do chute, a bola sobrou no Varela, vem ali, é o João Mário, na verdade, cruzou, deu no fio, rolou, vamos Renato, é escanteio, trabalha a bola eles, olha lá, bola bem trabalhada, encosta ali o nosso time, que perigo, gol, gol da Real Sociedad, é Mitrovic, meus amigos, Mitrovic, aí não, aí complicou, aí complicou, não dá para a gente tomar um gol dessa forma, Raul Sociedad conseguiu controlar a posse ali no ataque, o Mitrovic deslocou, teve espaço ali, e que belo gol, ai, 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 meus amigos, ai, ai, a gente estava pressionando, criando, mas a Sociedad faz um a zero, vem o Cebadios, já vem atacando o nosso time, a marcação é dura, mas o Cebadios apertou, ficou com ela, protege, Reguilhon, está na linha do impedimento, puxou, grande bola, Mateus, para o gol, gol do Rossin, é gol de Mateus Cunha, logo na sequência, Reguilhon, essa dupla, está se entendendo bem demais, Mateus Cunha e Cebadios, e foi tudo de primeira, o Cebadios tocou de primeira, o Mateus dominou, puxou, bateu, o goleirão, deu aquela colaborada, e a gente busca o empate, hoje não Sociedad, hoje não, a gente está disposto, só ganhar daqui para frente, um a um, a gente não consegue roubar a bola, vem o Varela, vem dois, três, na marcação, a bola desvia, cruzamento, tira a defesa, pode apitar em Juizão, pode apitar, a bola dá uma escapada ali, e é fim do primeiro tempo, galera, que jogo duro, jogo duríssimo, jogo dificílimo, mas a gente conseguiu buscar o empate, agora vamos vir para o segundo tempo, e buscar a virada, olha o Reguilhon, olha o Reguilhon, apertou e roubou a bola, apertou e roubou a bola, pode dar contra-ataque, sai o nosso lateral, ele tem muita velocidade, ele vai, está sozinho, mas ele continua arrancado, espera a chegada de alguém, fugiu da falta, vem Cebadios, meteu no Mateus Cunha, protegeu, vem o Brasileiro, bate, só que ele bateu mal, recuperação de posse de bola ali do nosso time, Matheus Cunha está jogando muito, abriu bola no Deulofeu, ele pede a passagem ali do João Mário, vem o nosso lateral, meteu na frente para o Matheus, que defesa do goleiro, olha a sociedade, que perigo, que perigo, meu Deus do céu, o Rossi salvou espetacularmente o nosso goleiro, e já tenta sair ligando o contra-ataque rápido, vamos lá, vem Deulofeu passando, protege o Matheus, a zaga desarmou, ai, 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 olha o perigo, não deixa não, vem Recampeu, o Rossi salvou, olha a batida de longe, ficou nas mãos do Rossi, e ele tem pressa para sair jogando, o Gago botou sangue novo ali no ataque, Matheus Cunha deslocado para o lado, o garoto bravo entrou, e vai passar, vai passar, vai passar, que passe do Matheus, vamos garoto, ele perdeu, o gol é inacreditável, vem a sociedade, vem o Musa ali, passou, não conseguiu desarmar, que jogo duríssimo, que jogada do Matheus Nunes ali, avançou, parado pelo Rossi, agora é a chance do contra-ataque, Matheus Cunha pediu, na velocidade, contra um batalhão, ele puxou, conseguiu, leva a bola, Renato Sanches, abriu ali no João Mário, puxou, vem Matheus, vem o nosso time, na tabelinha, grande lance, grande jogada, grande jogada, volta no Matheus, que defesa, vamos bravo, meu Deus, a bola sobre, tira a defesa, sobra ali para a sociedade, e olha isso, olha a bola, que descola ali, a sociedade, não, meu Deus, foi eu, achei que foi gol, impressionante, como não entrou, a bola não entrou, vem o Bravo, contra-ataque, vamos Sebadius, ele parte para dentro, tem espaço para arrancar, tem espaço para arrancar, o garoto é monstro, vamos lá Sebadius, vamos, na individualidade, isso, botou na frente, é só fazer, ficou sem perna, na hora do lance, olha o Reguilhão, último lance, vai ser deles, vai ser deles, meu Deus do céu, Reguilhão, rolou, passou ali, vamos tirar, olha o Jimenez, um gigantesco ali, vai acabar o jogo, é fim de partida, eu não creio, um jogo surreal, galera, surreal, é o que define, essa partida, aquele lance, da Real Sociedad, eu vi gol galera, eu vi gol, não sei como não entrou, e no lance seguinte, o Sebadius quase fez o gol da vitória, não conseguimos, e depois de uma vitória de 3x0 contra o Barça, a gente empata contra a Sociedad, galera, o jogo foi tão difícil, mas tão difícil, que a gente não conseguiu controlar a posse de bola, por isso que a maioria dos nossos lances foram no contra-ataque, porque olha só, a Real Sociedad veio no El Sardineiro, e conseguiu manter a posse, galera, um jogaço, jogo dificílimo, e o empate, acabou né, dependendo da situação, ficou até ok, pelo que foi o jogo, e a sequência de jogos, não acaba não pessoal, depois de mais um grande jogo, muito disputado, a gente vai ter partida de Champions League, como o nosso time, vem num bom momento, vamos tentar explorar o bom momento, e deu certo, a gente passa por cima do Clube Bruges, vence por 4x1, que vitória, a caixa apante na UEFA Champions League, dando um passo muito grande para a nossa classificação, e aí galera, é assim, um jogo atrás do outro, não estamos tendo espaço nem para treinar, e agora um adversário mais fraco, o Elche fora de casa, um jogo difícil, mas Matheus Cunha e Ceballos estão destruindo, e a gente vence mais um jogo, e agora vamos fazer um resumão ali, para ver como está a nossa situação na La Liga, e também na Champions League, até porque o próximo jogo é Sevilha, é um jogaço, e aí a gente vai jogar no próximo episódio, e vamos lá galera, depois de todos esses jogos, muitas partidas aqui no vídeo, o campeonato está dessa maneira, não temos mais ninguém invicto no campeonato, porém, o Atlético de Madrid embalou, e os caras ganharam 11 rodadas, das 13 disputadas, 34 pontos, mas o nosso Racing, depois daquela vitória sensacional, deixou o Barcelona estagnado, na quarta posição, e a gente já abriu 8 pontos, para o Barça galera, isso é muito bom, estamos na terceira, 2 pontos atrás do Atlético de Madrid, e empatado com o Real Madrid, e na UEFA Champions League, depois dessa vitória contra o Bluji, encaminhamos a nossa classificação, meus amigos, o máximo que o Brugge pode alcançar agora, são 9 pontos, o que significa que a gente tem 2 jogos, para empatar apenas 1, e garantir a nossa classificação, no mínimo, em segundo lugar, ou seja, pessoal, olha o cenário da Champions, e da La Liga, será que essa é a nossa temporada? deixem aí a opinião de vocês, então, espero que vocês tenham gostado, um episódio recheado, de grandes jogos, golaços, partidaças, infelizmente, a gente não conseguiu ganhar, da Real Sociedad, mas está tudo aberto, a disputa da La Liga, está muito boa, né pessoal, então quem é novo, seja muito bem-vindo, aqui ao canal, vídeos diários, aqui no canal, e quem já está acostumado, deixa as notificações ativadas, para não perder, nenhum episódio, né pessoal, então, agora, só essa série aqui, do Racing, que continua, né, o único modo carreiro ativo, já que estamos na reta final, do FIFA 23, as próximas séries aqui, já vão ser no EA FC 24, e se preparem aí, porque vão ser séries, insanas, além, lógico, né, dos nossos vídeos, de reconstruindo, de experimentos, e teremos também, um modo jogador, muito top, aqui galera, então, conto demais, com a audiência, e o apoio de vocês, vamos apoiar o canal, like, comentário, compartilhamento, bora lá galera, eu quero muito, eu gostaria muito, de chegar nos 5 mil, ou ficar próximo, dos 5 mil, antes da chegada, do FIFA 24, então, me ajudem galera, vamos compartilhar o vídeo, manda lá, nos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, vamos fazer o nosso canal, crescer pessoal, então, vou ficando por aqui, tamo junto, um abraço, falou, e fui! E aí, ui, segura, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho